A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sabia que você voltaria. Ou não. Calma. Calma. Eu não pretendo machucá-la. Tarde demais. Você já machucou. Eu sei. Eu sei ir me arrependo. Onde está? Eu vou libertar aqueles macacos. E se você tentar me impedir, eu vou chamar os seus guardas. Não, não. Eu não vou chamar ninguém. Elphaba. Na verdade, eu estou muito feliz por revê-la. Sabe, Elphaba? Não é nada fácil ser um mágico de olhos. Eu me sinto muito sozinho aqui. E sei que você também se sente sozinha. Você não sabe nada sobre mim. É claro que eu sei. Eu sei que, como todos os outros, você também quer que eu lhe conceda os seus desejos mais profundos. Eu não quero nada de você. É claro que você quer. Você não está cansada de lutar? Não está cansada de fugir? Elphaba, você tem sido tão forte todo o tempo. Não está cansada de ser forte? Você não quer que alguém cuide de você? Elphaba. Podemos tentar outra vez? Você acha que eu não gostaria? Eu faria qualquer coisa para voltar no tempo. Quando eu ainda acreditava que você era mágico. Um maravilhoso mágico de olhos. Ninguém acreditava em você mais do que eu. Então, deixe-me contar uma história. Sabe, eu nunca tive uma família. Eu passei a vida viajando. Então, quando eles mereceram o mágico de olhos, eu acho que eu quis dar ao povo tudo. Mentir para eles? É só, né? Normalmente. E, além do mais, eram as mentiras que eles queriam ouvir. Eu nunca planejei. Eu nunca escondi. Foi um vento estranho que me trouxe aqui. Jamais pensei em ser como Sócrates ou Salomão. Eu sei quem eu sou, como tantos no mundo. Mais um charlatão. Então, eu chamo aqui de cara, sou amado. Só porque o povo em nós precisou de bem-viado. Te surpreende que eu gostei da sensação. O meu ego implorou. Até mais de uma mão. Mágico. Disseram mágico. Serei o mágico de trepir. Me acharam mágico. Virei o mágico. Difícil ao bem. Existir porque é mágico. Tornar-se mágico. Seu belo mágico. 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 Aonde eu vim, nós aprendemos muitas coisas que não são verdadeiras. E estranhamente é uma matéria escolar, chama-se história. O homem é tirano ou soberano, o público é ladrão ou bem-ventor. O líder é nazista ou só populista, depende do ponto de vista do autor. Preto ou branco, qual é qual, de crise existencial, precisa para o mundo não é cor, disseram. Mágico, então sou mágico, eu sei que o nome que eu ganhei vai ser alguém. E se quiser, pode ser também. Depois de tudo que já fez, é sua vez, é o cabal. Os mais celebrados, são os reabilitados. Eu prevejo o sueio, um dia de celebração que vai ser por você. É mágico, 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 parece mágico. Mas tudo é mágico. Será que é mágico? Mágico, mágico. Espera, eu embarco no seu sonho. É mágico. Mas eu empoide, liberte esmargados. Eito! Pfff! Pfff! Obrigado! Pfff! Espera, Eltona! Espera, Eltona! Espera, Eltona! Eltona! Eltona, tem que entender! Nós tínhamos que roubar e a voz não poderíamos permitir que ele continuasse falando! Doutor Dillon, você tá bem? Não tenha medo, sou eu! Eltona! Doutor Dillon, você não se lembra de mim! Você não consegue falar? É! Sabe qual é meu desejo? Mais profundo! De enfrentar até o fim dos seus dias! Eltona! 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 Eu preciso de água! Agua, senhor! Você me ouviu? O máximo que puder carregar! Sim, senhor! Fierro, até você! Eu disse calada! Não faça nenhum barulho, sua orosidade! A não ser que queira que os seus convidados saibam a verdade sobre o maravilhoso Mágico de Osso! Eltona! Eu procuro Dillon mais tarde, agora vá embora daqui! Fierro, você me assustou! Eu achei que você tivesse mudado! Eu mudei! O que que tá acontecendo aqui? Eltona! Ai! Graças a nós! Você tá viva! Só que você não devia ter vindo! Se alguém te descobertar! Linda! Melhor você ir embora! Fierro! Fierro! O que que você tá fazendo? Por favor, volta pro baile! Sua orosidade! Ele não quis te desrespeitizar! Por favor, entenda! Nós todos estudamos juntos na faculdade! Eu faculdade! Eu faculdade! Fierro, o que que você tem na cabeça? O que que você tá fazendo? Eu vou com ela! O que que você tá falando? Que esse tempo todo, vocês dois, pelas minhas costas, não vinha, não foi! Não foi! Não foi! Não foi! Não foi! Ei! Tá! Tchau! Vocês formam o meu par perfeito! E agora... Ajuda a fogar as mágoas, se é que as suas já não aprenderam a nadar! Ainda não! Mas... Obrigada! É verdade! É verdade! Seu amado conseguiu capturá-la! Não, madame! Eu temo que o nosso capitão da guarda tenha outros planos! O quê? Ela não foi capturada? Nada! A bruxa da solta! Levante-se em consideração a maneira como ela nos driblou da última vez! Precisamos atraí-la pra fora da toca! Forçá-la a aparecer! Sim, mas como? A irmã dela... O que foi? O que ela disse? Usem a irmã dela! Espalhem um guapo! Façam ela acreditar que a irmã está em perigo! Ela virá atrás dela e aí vocês a capturam! que a irmã está novas... A irmã dela quer uma... Essa não faz de nada! Que garota mal cara! Ah, você é boa Muito obrigada Se a sua cidade me der licença Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça Como uma Neuza É, eu vou tomar e aí eu vou me deitar Um boato não é o suficiente Elfaba é muito esperta Ei, mas como é que vamos atraí-la pra cá? Quem sabe? Uma mudança no clima!